Música Eu genero um menino tímido e medroso. Teve uma infância pobre, era ridicularizado na escola e tinha como objetivo máximo a ascensão social. Faria de tudo para um dia vencer na vida. Achava que o que tinha era feio e sem graça, das roupas até o seu próprio corpo. Não se entrosava com os demais colegas de classe e por isso devotava todo o seu tempo aos estudos. Sonhava em deixar de ser simplesmente o Genoca para ser o doutor Eugênio Fontes. Tinha a pena do pai, o alfaiate, Ângelo, com quem não conseguia se comunicar facilmente. O seu irmão Ernesto não se esmerava-se na educação e acabou perdido na vida. Com muito esforço, Eugênio consegue cursar medicina. Na faculdade, conhece Olívia, única mulher da turma. Música Na festa de formatura, os dois se aproximam e fazem sonhos e confissões juntos sobre o futuro. Tornam-se grandes amigos. Música Durante a Revolução de 30, após uma operação mal sucedida no hospital militar, Olívia convida Eugênio a sua casa e passa uma noite de amor. Música Durante um atendimento médico, Eugênio conhece Eunice Sintra, filha de um riquíssimo proprietário. Eugênio casa-se com Eunice com o objetivo único de ascender socialmente. O sogro trata de arranjar um emprego de fachada numa de suas fábricas. Música Eugênio começa a frequentar a alta sociedade, mas não se sente parte dela. O seu complexo de inferioridade aumenta ao ver os contrastes deste outro mundo, de emoções contidas de meias palavras. Conhece pessoas como Felipe Lobo, construtor obstinado a construir o Megatério, um arranha-céu, mas não se importa com a família. Música Infeliz e perturbado, Eugênio reencontra a Olívia, que lhe apresenta a sua filha, fruto do último encontro dos dois, Ana Maria. Olívia encontrava-se doente. Ao chegar no hospital, Eugênio recebe a notícia de sua morte. Música O arrependimento fica muito maior ao ler as cartas de Olívia, que falava de profunda sensibilidade e amor. Compreende o quanto Olívia devia ter sofrido aqueles anos todos. Em uma de suas cartas dizia... Olhar em os lírios do campo, que nem tecem nem fiam. No entanto, nem Salomão em toda sua glória jamais se vestiu como um deles. De que serve construir arranha-céus, se não há mais almas humanas para morar neles? Eugênio toma coragem e separa-se de Eunice, apesar de todos os inconvenientes sociais. Vai além, passa a ser um médico popular, com a ideia de socializar a medicina. Trabalha com o doutor Seixas, um velho médico que sempre atendeu aos pobres. A memória de Olívia, nas cartas, nas fotos ou no olhar de Ana Maria, o fortalece quando pensa nas dificuldades. A memória de Olívia, nas cartas, nas cartas, nas cartas, nas cartas. A memória de Olívia, nas cartas, nas cartas, nas cartas, nas cartas, nas cartas. Por meu sangue, tudo enfim, é que eu peço a existir.